Boa tarde a todos, dando sequência nas entregas de moções de aplausos. A segunda moção de aplausos é oferecida pelo vereador Marcelo Afonso ao senhor Jorge Luiz Nóbrega pela sua trajetória exemplar e de notável contribuição para o desenvolvimento e prevenção do município de Bauru. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, com a palavra o autor da homenagem, vereador Marcelo Afonso. Obrigado, presidente. Pela participação, vereador Locadora, os assessores aqui do Júlio, do Milton Sardim, Mariano, do Bira, Locadora, e também a benção aqui, assessor do Borgo, e também do vereador Segala. E já agradecer a todos, sempre, e o vereador Berreal. Está do lado do Roldão, eu dei uma confundida aí. Eu dei uma confundida que são parecidos, não são, Jorge? Então, vamos voltar aqui. Primeiramente, também quero agradecer a Deus pela sua oportunidade, e já agradecer essa oportunidade, Jorge, de estar se entregando essa moção de aplauso. Eu sempre comparo, tem sempre a comparação com uma iniciativa privada, com uma iniciativa pública. E eu estava lendo ali o seu currículo, a sua história, quando temos uma história tem que ser contada, não é, vereador? Então, realmente, ela se mistura com a iniciativa privada, pelo seu esforço. Vi que se ingressou no município de Bauru, trabalhando ali, prestando seu serviço em 86, e veio aposentar agora em 2024. Vi também que começou pela obra, Secretaria de Obras, depois Secretarias Regionais, também, e depois voltou, finalizando seu trabalho agora, na SEMA. Então, realmente, vi também que, quando precisou, se estava ali, foi até secretário interino. Então, realmente, isso, lendo o que a iniciativa privada sempre fez, e que a iniciativa pública fez, muitos criticam o funcionário público, mas vi que, realmente, você foi uma referência pelo esforço e dedicação pelo município e também pela Secretaria do Meio Ambiente. Também aqui, quero ser justo, uma homenagem dos seus amigos, que comunicou ali com a secretária, o Sidney, o Odom e muitos outros aqui, que acionou, falou assim, temos que homenagear o Jorge, e bate pronto, eu já falei, não, pode deixar aqui, nós vamos fazer essa homenagem, sim, que sempre falo que temos que homenagear quando realmente está vivo. Eu até falo que monumentos, ruas, poderia também quem está vivo, não tenho mais o meu pai, conseguir dar ali o nome de uma avenida para ele, não tinha nem nome de rua, mas eu tenho minha mãe viva, e realmente o seu valor, que quando as pessoas, elas recebem uma homenagem, e sei que seu coração aí se contenta com essa homenagem. Então, da minha parte, quero parabenizar essa oportunidade de estar aqui todos juntos, fazendo essa homenagem, e você tem que realmente agradecer a todos aqui que lembraram de você, eu acho que é isso, essa parceria, de ter lembrado e acionado o nosso gabinete, com prazer, estou sendo contemplado com esse presente também de estar homenageando, essa história tão linda que você construiu dentro do nosso município. O Jonatas é o nosso assessor ali, vai estar lendo, acredito que não tem nenhum vídeo, Jonatas, tem? Não. Aí, logo em seguida, abro aqui, e quem quiser também fazer uma parte, um agradecimento, a gente também abre a todos, vereadores também, e a todos os presentes que estão aqui. Que Deus abençoe e parabéns mais uma vez. Senhor presidente, moção 33 de 2024. A presente moção de aplauso é dedicada ao senhor Jorge Luiz Nóbrega, um indivíduo excepcional, nascido em Duartina, em 15 de janeiro de 1966. Filo de Antônio Nóbrega e Antônia Ramos Nóbrega, destacou-se ao longo de sua vida como um servidor exemplar na Prefeitura de Bauru, dedicando ininterruptamente 40 anos de sua vida ao serviço público. Desde sua infância, Jorge demonstrou determinação e comprometimento com seus estudos. Após residir em Duartina até os 8 anos de idade, frequentou as escolas Coronel Antônio Nogueira, em Paraguaçu Paulista, professora Tereza Versa Madi, em Havaí, onde concluiu os anos iniciais de sua educação. Aos 9 anos, mudou-se para Bauru com sua família, continuando seus estudos nas escolas estaduais do Jardim Bela Vista, com a Torquato Minhoto e a professor José Aparecido Guedes de Azevedo, culminando sua jornada escolar com a conclusão do ensino médio na Escola Professora Iracema de Castro Amarante, em 1981. Determinado a adquirir conhecimentos e habilidades, Jorge ingressou ao SENAI como menor aprendiz, onde concluiu o curso de mecânica de automóveis em 1983. Sua dedicação aos estudos se refletiu em suas notas altas, evidenciando sua busca pela excelência acadêmica. Em 1º de abril de 1986, iniciou sua trajetória na Prefeitura de Bauru, na Secretaria Municipal de Obras, desempenhando a função de auxiliar de serviços gerais no Departamento de Serviços Urbanos. Sua dedicação, compromisso e competência foram rapidamente reconhecidas, abrindo caminho para progresso significativo em sua carreira. Com a criação da Secretaria do Meio Ambiente, em 1989, Jorge assumiu a função de chefe de expediente, demonstrando sua capacidade de liderança e organização. Em 1993, foi nomeado Diretor de Divisão Administrativa e, posteriormente, em 1995, alcançou o cargo de Diretor de Departamento de Ações e Recursos Ambientais, no qual desempenhou um papel fundamental na promoção da conscientização e preservação ambiental. Após uma breve transferência para a Secretaria das Administrações Regionais, onde exerceu o cargo de técnico administrativo na Regional da Bela Vista, retornou à Secretaria do Meio Ambiente, onde permaneceu até a sua aposentadoria. Sua atuação exemplar foi evidenciada por sua participação em diversas comissões técnicas e administrativas da Secretaria, bem como por sua responsabilidade na realização de cursos de poda de árvores. Além disso, desempenhou o papel de secretário substituto em diversas ocasiões, demonstrando sua versatilidade e capacidade de liderar em diversos contextos. Além de sua notável carreira profissional, Jorge Luiz Nóbrega construiu uma família amorosa. Em 19 de dezembro de 1997, constituiu o matrimônio com a senhora Maria Esther Fontes Nóbrega, com quem teve dois filhos, Vinícius Fontes Nóbrega e Bárbara Fontes Nóbrega, de modo que sua dedicação ao serviço público nunca o impediu de ser um presente e afetuoso esposo e pai. Diante do esposo, oferecemos essa moção de aplauso ao senhor Jorge Luiz Nóbrega pela sua trajetória exemplar e de notável contribuição para o desenvolvimento e preservação do município de Bauru. E aqui, senhor presidente, uma coincidência. Ele ingressou na prefeitura em 1º de abril de 1986 e essa moção foi aprovada em 1º de abril de 2024. Para você ficar com o coração quente, eu vou passar a palavra para os seus amigos primeiro. Acho que isso é muito bom, não é? Vou começar aqui da secretária e assim por diante, quem quiser fazer uma homenagem, os vereadores, alguns assessores também, fica à vontade. Obrigada pelo momento. Obrigada por nos ouvir. Quando pedimos, foi pronto em dizer, claro que vamos fazer a moção de aplausos. Eu queria agradecer ao Jorge. Esteve comigo durante um ano. Me abandonou antes. Ele disse que ia ficar até eu sair, mas eu fiquei. Ele foi antes, aposentou-se antes. É uma pessoa que eu tenho certeza que deixou marcado na SEMA uma linda história. Tem feito muita falta, viu, Jorge? Todos os dias a gente diz isso. O Vanessa principalmente, não é? Mas eu tenho certeza que hoje ele pode se dedicar ainda mais à família. Mas acho que ele está sentindo falta um pouquinho da SEMA também, não é? Foram muitos anos ali dentro. A gente sempre disse que a SEMA foi constituída, e o Jorge foi, eu acredito, que o primeiro funcionário a ir para a SEMA, a assumir. Então, muito do que teve ali da história da SEMA, a gente deve a ele. Deve a história que ele fez lá dentro. E tenho certeza que cada um que passou por lá, independente de ser secretário, no período, estar secretário ou direção, as pessoas que passaram pelo Jorge, ele marcou e vai marcar para o resto das nossas vidas. pela dedicação que ele tem, uma pessoa muito idônea, muito legalista, muito correta em tudo o que faz, preocupado em tudo o que faz. Então, o que a gente pode dizer, isso é pouco de tudo o que você representa para a SEMA. Então, que a gente possa ter mais momentos, juntos ainda, independente da sua aposentadoria. Que Deus continue abençoando a sua vida nessa nova trajetória de aposentadoria, agora que é um papel também difícil, é um começo de tudo, porque não é fácil todos os dias a gente sair para trabalhar e, em um momento, a gente fala agora eu vou trabalhar em casa. Mas que você possa aproveitar esse momento, esse novo momento, e saber que você pode contar com cada uma dessas pessoas, que também tenho certeza que deixou um pouquinho de cada um na sua vida. Então, obrigada pelo tempo que você esteve conosco. Bom, parabenizar o Jorge pela moção de aplausos mais do que merecida. Parabéns também, vereador, pela iniciativa e pelos colegas que manifestaram isso. O Jorge é uma testemunha de várias fases da Secretaria do Meio Ambiente. Então, ele me viu chegar na Secretaria do Meio Ambiente e eu estou vendo ele ir embora hoje. Hoje não, há algum tempo. Para nós ele está ainda de férias. Mas é mais que merecida a homenagem, um perfil, que nem a Gislaine falou, legalista, tudo correto, e é um perfil que faz bastante falta quando sai. Uma experiência incrível na parte burocrática da prefeitura. Então, essas pessoas, quando nos deixam, fazem uma falta tremenda. Mas merecido também essa nova fase da vida que ele começa. E é isso, Jorge. Parabéns. E vai me visitar. Estou te esperando. Boa tarde a todos. Primeiro, queria parabenizar o vereador Marcelo pela iniciativa. Jorge, estou te conhecendo agora, mas, olha, pelo depoimento da Gi e do Luiz, parabéns pelo comprometimento, pela dedicação. O comprometimento que você tem com a SEMA, sendo funcionário número um, você viu nascer e se aposentou lá. Isso eu valorizo muito nas pessoas. O comprometimento a determinada causa, ao serviço que, de repente, cada um está fazendo, está comprometido. E você tem muito disso, cara. Eu nem te... Primeira vez que estou te vendo. E vendo a opinião da Gi e do Luiz, cara, me tocou demais. Parabéns mesmo pelo comprometimento. Meu irmão. Vou falar o quê de você, não é, Jorge? Eu lembro, quando eu cheguei na SEMA, eu falei, gente, se você quer perguntar alguma coisa, pergunte para o Jorge. Ele é o patrimônio da SEMA, ele vai saber te falar tudo. A gente chegava lá e falava, ô, Jorge, a portaria é tal, você tem um modelo tal? Ele falou, espera aí que eu vou ver. E sempre voltava com uma resposta. Quando a gente fala que a SEMA perdeu, mais do que arquivos, ela perdeu um patrimônio humano e de um conhecimento imenso e que sempre foi de auxílio para os colegas, receptivo. Eu lembro que eu cheguei lá, não conhecia ninguém, conhecia poucas pessoas. Ele sempre receptivo, acolhendo. Então, é isso que fica. E parabéns para você, para a Esther também, que era uma outra profissional fantástica também. E fica o parabéns nosso para você. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a bênção, o Marcelo Alonso e todos os vereadores que sempre estão por perto. Eu acho que é bacana isso, essa aproximação. É importante ter a aproximação do executivo, sim, com os funcionários de carreira. Por quê? Porque é difícil aqui, a gente sabe para vocês, e o Borgo também já esteve lá do outro lado, sabe que é difícil lá também, e é bacana quando vê um servidor que nem o Jorge ser reconhecido, ser valorizado. Jorge, eu gostaria de te agradecer. Eu também entrecheguei, você estava na SEMA, me acolheu, ensinou muita coisa para mim, um pouco do que eu sei hoje, você pode ter certeza que tem contribuição, aproveitando também a Esther, também que se aposentou, era servidor de carreira, lá foi da CEPLAN, depois foi para a CDCOM, sempre nessa área de fiscalização. mostra aí um casal que foi exemplo de servidor dentro da prefeitura. Então, acabou contribuindo com muito do que foi feito na cidade até hoje. É o que todo mundo disse, fez falta, agora começa um novo ciclo de vida. Você, a Esther, aposentou, você, quem sabe daqui a mais uns 4, 5 anos, o Ney, o Luizinho, e aí vai se renovando. Mas, obrigadão, que Deus abençoe você, toda a sua família, você tem uns filhos lindos, esposa, abençoe todos vocês. Está legal? Obrigado por tudo. Oi, Jorge. Está bonitão, hein? Agora está sobrando tempo, hein, Jorge? Coisa boa. Gente, olha só, eu conheci o Jorge indo lá para a SEMA. Ele é extremamente alegre, gentil, simpático, faz toda a diferença dentro do serviço público, uma pessoa com um bom humor. Leva isso, continua levando isso, está bom? Eu ia contar a sua história aqui, desde quando, mas aí a gente está com pouco tempo, não é, Jorge? Então, assim, fica o meu beijo, o meu abraço. Já estamos com saudade de você e de eu passar lá todo dia para te desejar bom dia. Está bom? Não quer falar um pouco, Bença? Não. Muito bom. Isso é Bença. Eu só vou entregar a placa aqui e já passo a palavra, tá? A gente faz uma foto em conjunto aqui, tá, Jorge? Já aí, toda palavra é sua, da esposa. Já parabenizar a senhora também, né, participar, já aposentou. Muito bom, né, ver a família junto. Vou passar a palavra, então, para o homenageado. Alguém dos assessores quer ir falar algo? Então, que Deus abençoe mais uma vez. É toda a sua palavra. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, queria agradecer a Deus por ter dado saúde para mim, cumprir essa nova fase da minha vida. Ao Marcelo Afonso, pela iniciativa de me empreender, dos funcionários da SEMA aqui presentes também, pela iniciativa de fazer essa, além da festa que fizeram para mim, mais essa surpresa também. E também é que, assim, eu quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou nos momentos difíceis que eu passei, e não foram muitos também, os fáceis também, e os bons também. Aos secretários que eu trabalhei, da SEMA, CEAR, que, de boa forma, eles me ajudaram, me confiaram no meu trabalho. E, assim, eu pude recompensar a fazer o meu trabalho, juntamente com meus colegas, de forma certa e correta. E, assim, para finalizar, a única palavra que eu tenho mais é gratidão. Eu sei que eu procurei fazer um serviço, um bom trabalho, e, durante esse meu tempo, eu gosto do que eu faço, gosto do meu trabalho, eu só tenho a agradecer e obrigado a todos. Será que é? Falar algo? Não quer? Agradecer. Queria agradecer a você, Marcelo, a secretária, aos amigos que ficaram, mas, no coração, sei que ele vai guardar para sempre. Eu agradeço, Sidney, Luiz, por ter lembrado, por ter passado por lá. já estou acostumada com a aposentadoria, foi em 2019, não quero voltar, não. Está muito bom em casa. Está muito bom em casa. Mas, trabalhar na prefeitura foi ele que me incentivou, ele que me ajudou a entrar. então, eu sou grata a ele por tudo isso, por tudo que eu passei, porque ele passou, pelo esforço dele, espero que ele possa descansar e curtir a vida agora. Quer falar alguma coisa, vereador? Eu já vou agradecer também todos os vereadores, o presidente já leu, mas tenho que registrar aqui e agradecer todos os vereadores, pela emoção, aprovação por todos. A palavra é sua, presidente. Só dar os parabéns, Jorge. Primeiro que, só o nome já me emociona, porque Jorge Luiz é o nome do meu pai, então já começa por emocionar. Mas, parabéns pelo trabalho. Estive lá na CEAR, na Indurbi também, a gente sabe o quanto é importante e difícil o trabalho do servidor público. É uma missão, e você cumpriu com êxito a sua missão, nós temos que dar só os parabéns a você, obrigado pelo que fez pelo município. Parabéns. Vou aguardar mais um pouquinho para todos se cumprimentar. Você pode encerrar, presidente. Obrigado. Nada mais havendo a tratar esta presidência dá por encerrada esta moção de aplauso às 14 horas e 47 minutos do dia 9 de maio de 2024. para a genteizar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.